Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yo-Kai. De hoje, de agora, é mais um Ficção e Debate do anime de edição especial de domingo, Anime 21. E o que eu tava pensando em falar, na verdade, era sobre... deixa eu ver uma coisa aqui. Era sobre o Berserker, os filmes do Berserker, os três filmes do Berserker. Porém, eu ainda não tô muito legal pra falar dessas coisas, sabe? É que o Miura recentemente faleceu e... Esse aí foi a dos três. Eu tô dando um tempo, né, pra... Eu, de fato, tô em luto em relação ao Miura. É uma coisa até estranha pra mim, pra falar a verdade. Porque eu mesmo não sei o porquê isso tá acontecendo. Mas, enfim. Então, eu tô dando um tempo. E depois eu faço os filmes do Berserker como homenagem. Então, esse vídeo de transição aqui, talvez, eu não sei. Eu vou tentar fazer os filmes do Berserker. Em frente, né? Até pôs o quadro que eu tenho. Que eu não deixava ali na webcam pegando. Agora eu pôs ele mais pra baixo. Eu vou trabalhar esse filme aqui dessa vez. Que é um filme, um OVA. Que eu peguei meio que de maneira aleatória. Mas é um OVA legal que a gente tinha visto. Chamado Kujira no Shouyaku. Ou também, em inglês, Oceano de Vidro. Oceano de Vidro. Oceano. 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 Eu não sei. Oceano de Vidro. Em inglês, é horrível. Mas, então. Kujira no Shouyaku. É um anime de 98. Dirigido por um cara até famoso. Um tal de Shigeru Tamura. Que cria uns filmes mais artísticos. Ele é um cara bem idoso já. Mas ele cria uns filmes com uma vibe bem artística. E Kujira no Shouyaku. Ou Glash... 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 Glash Ocean. Ocean. Glash Ocean. Acho que é assim que é pronúncia. É um filme extremamente artístico. É um OVA de 22 minutos. Deixa eu ver. É 22 minutos mesmo. 22 e pouquinho. E conta a história de um senhor. Que não tem um nome, né? Que é um senhor idoso já. E a pegada de Glash Ocean. De Kujira no Shouyaku. É que... Temos ali um cenário onde o mar ele é... Entre aspas... Congelado e sólido. Mas é que tá sacada. O mar só é sólido. Não porque ele seja sólido. É porque o tempo passa devagar. Muito devagar. Muito devagar mesmo. Eu não sei o porquê. Não tem uma explicação. É uma coisa fantástica. É um mundo fantasioso onde temos um oceano verde. Um grande oceano que é o oceano mesmo. E tem um oceano normal. No tempo normal onde tem um barco passando. No oceano, porque é um oceano de verdade. E numa dimensão paralela. Com um tempo diminuído. Em escala muito mais lenta. Mostra uma outra... Outros personagens, outra civilização. Interagindo com o oceano de uma outra forma. E nisso o oceano ele é vítreo. Vítrio por quê? Porque se você diminuir o tempo. E essa é uma sacada extremamente interessante. E você tentar andar sobre o mar. Quando você tentar andar sobre o mar. Você sabe que você vai afundar. Só que você só vai afundar. Exatamente porque... Passado a interação. Um certo tempo. A... É um líquido, né? Um líquido... É... Como é que é o nome? Tem um nome pra isso. Que... Ah, esqueci o nome do negócio do líquido. Que todo líquido ele é... Ele é sólido. Entre aspas. Só que ele é mais esponjoso, né? Essa palavra que eu queria. Ele é... Ah, eu realmente esqueci. Deve dar uma abraça a palavra. Mas de um modo ou de outro. Todo líquido ele tem uma resistência. E se você fica num líquido por um período de tempo... Sei lá, alguns segundos. Você vai afundar. Porque o líquido deforma. E você é... Absorvido pelo líquido. A mesma coisa que o ar. Se você tiver... For mais leve do que o ar. Você anda pelo ar. Se você for mais leve do que o... Do que o chão. Você anda pelo chão. Empurra o chão. O chão te empurra, né? E no caso de líquidos é a mesma coisa. Se o líquido não tiver densidade suficiente... Ele não vai te fazer... Não vai sustentar seu peso. Agora, tem insetos que andam... Pela água. E outros seres mais leves... Que conseguem andar pela água como se fosse de fato o chão. A gente consegue cavar o chão com as nossas mãos. E os insetos provavelmente cavariam a água com as patas. Se eles quisessem mergulhar. A gente tem que exercer força sobre a matéria. Para a matéria... Sei lá. Se der espaço. E eles imergirem dentro da matéria. Eu sei que é estranho a gente falar isso. Que a gente... Por exemplo. Entrar num buraco no meio da terra. A diferença da terra. De um líquido. É que o líquido ele exerce... Pressão. A terra também exerce pressão. Na verdade. Quanto mais fundo a terra. Mais pressão você tem por causa da pressão da atmosfera. Da gravidade. Só que... Ela é menos deformável. Ela é menos maleável. O líquido ele é muito maleável. Ele é volúvel. Ele é volumétrico. E nessa perspectiva. Se você tiver um tempo muito devagar. O líquido ele pode se comportar como um sólido. Porque é como se ele estivesse congelado. Você andaria sobre um líquido vítreo. Ou algo do gênero. E poderia interagir com o vidro. Ou com o líquido. Como se ele fosse material. Não líquido. Como se ele fosse matéria sólida. E esse alvo ele pega essas duas perspectivas em paralelo. Primeiro você tem... Vou passar as imagens para esses alvos. Se não é esquecido. Primeiro ele tem um mundo, digamos, do tempo normal. Do relógio. Onde tem um navio e tem um menino. Esse menino ele é ambíguo. Que ele pode ser o futuro velho. Que está observando e andando em cima do oceano. Vivendo no oceano. Ele pesca no oceano. Cavando o oceano com marreta. Ou pegando os peixes que por acaso pulam da água. Mas é tudo tão devagar. Tão devagar. Tão devagar. E a sublimidade do alvo é a narrativa do negócio. É uma narrativa de fantasia. Imersiva. De um cenário absurdamente fantástico. Onde temos essas duas perspectivas. Uma de uma pessoa em uma temporalidade normal. E a outra de uma pessoa em uma temporalidade lenta. Muito lenta. Esse cara que está vagando em cima do oceano. Ele mora no oceano. Ele caça. Ele faz fogueira no oceano. Tem uma fogueira que ele faz com um tipo de cristal mágico. Quando ele aquece esse cristal mágico. Músicos são conjurados. Convocados. Para tocar uma música. Ou seja, é fantasia. Esse velho. Que é esse que está na imagem. Ele tem um passado. Antes. Acho que ele era o mesmo menino que estava no barco. É uma questão do filme que fim é aberto. Na verdade é quase fechado. Que ele é o mesmo menino que estava no barco. Observando a baleia. Em duas temporalidades distintas. No seu próprio passado. E no seu próprio futuro. Que é o presente dele do velho como velho. Então. No presente dele como menino. E no presente dele como velho. Enxergando a mesma baleia. No mesmo oceano. No mesmo momento. No mesmo espaço. Ele já frequentou uma outra vez. E tem esse cristal aí do fogo. Que conjura músicos. Tem. Ele na minha idade ali. Com uns 40. 30 anos. Ele trabalhava como relogioeiro. Na verdade. Como o mestre do tempo. Ele ia lá e fazia. Dava corda num relógio. Também num relógio dentro de um rio. Que é surreal. E tem um pintor. Que é um amigo dele. Que vem ali fazer um retrato. Pensar uma pintura. Da baleia. E esse ovo. Ele é exatamente isso. É o pulo da baleia. É o Kujira no Shouyaku. Que é a baleia. Saindo. Do mar. Lentamente. Eles ficam o dia inteiro. Para ela sair do mar. Porque o tempo é muito menor. E ela vai se movendo mesmo. A baleia está viva. Só que ela está em outra temporalidade. É como se ela estivesse. Num tempo de slow motion. Lentamente ela vai saindo do mar. E aí junta uma galera. Que mora nessa temporalidade. Nessa dimensão paralela. Com essa temporalidade particular. De se mover normalmente. Enquanto as coisas se movem devagar. Eles andam pela água. Que é literalmente um oceano de vidro. E esse oceano de vidro. Para eles é de vidro. Para os seres que vivem na outra temporalidade. É um oceano líquido normal. E essa baleia que vive no oceano. Junto com os peixes. E outras coisas. Está pulando do oceano. E aí vira tipo uma espécie de. O grande evento. Raro. Onde todas as pessoas que vivem nessa outra temporalidade. Vão ali presenciar e contemplar a baleia. Saindo do mar. Saindo completamente do mar. Pulando mesmo. Metros acima das ondas. Metros acima do oceano de vidro. Planando um pouquinho. Entre aspas. E novamente mergulhando dentro da água. Isso é um baita evento. E é incrível você pensar. Se você viver numa temporalidade de slow motion. E a sublimidade das coisas que são efêmeras. Que acontecem em instantes muito particulares. Pensa na perspectiva do menino de binóculos. Dentro do navio. Vendo a baleia pular. Isso vai acontecer em cerca de 3, 4 segundos. Aí pensa na perspectiva do velho. Já bem assim maduro. Nessa temporalidade outra. Onde ele percebe o mesmo evento. No decorrer de dias. Não de segundos. Mas de dias. Porque demora dias. Se eu não me engano eles acampam ali. Por pelo menos 2 ou 3 dias. Até a baleia conseguir mergulhar de novo na água. Essa é uma das... Enfim, do plot do negócio. É incrível. É uma alva muito bonita. Aí tem outras metáforas também. Tem um aventureiro ali. Que vocês viram que ele tinha uma estaca e uma cordinha. Ele é o cara que adentrou no oceano de vidro. Num redemoinho do oceano de vidro. E nunca mais voltou. Ele foi pra dentro do mar. Praticamente ele mora dentro do oceano. Ele mora dentro do vidro. Como ele respira? Não sabemos. É fantasia. Aí tem esse músico, por exemplo. Que tá nessa imagem. Que ele é conjurador de formas aquáticas. Formas de líquidos. Que tomam formas de animais. Eles tipo um... Assim. Eu não sei nem como falar isso. Mas ele é um conjurador. E um cara que materializa o líquido em formas diversas. Então é tipo isso. É tipo um mago. Não tem o que falar. É uma outra perspectiva mágica desse OVA. Outra perspectiva mágica desse OVA. É a estrela cadente. Que estava afundando no oceano. E a estrela cadente. Quando você toca nela. E ela está afundando lentamente. Porque eles estão nessa temporalidade muito mais lenta. Eles controlam a fluidez do tempo também. Eles controlam o quanto rápido o tempo vai. Para certos objetos. Aparentemente é um poder de todo mundo que mora nessa dimensão. Tanto é que tanto o flautista. Quanto o próprio senhor ali. No momento ele faz um controle sobre uma massa de água. Ele direciona essa massa de água. Essa massa vítrea de água. Que ela ao mesmo tempo sustenta o peso dele. Ao mesmo tempo ela se mantém na sua natureza própria. Aquática. Então é o OVA completamente cindido. Onde você tem que entender a dimensão mágica do negócio. E a dimensão real do negócio. A dimensão mágica é a dimensão verde. A dimensão real é a dimensão azul. Então o oceano de vidro. E o pulo da baleia. Que é o grande evento. É essa pegada. E dentro desse grande evento. Tem o acampamento das pessoas que moram nessa dimensão. Tem relatos do passado dele. Quando ele era relojueiro. Relatos do passado dele. Quando ele viu a baleia. Quando ele era criança. Por isso que eu faço a conexão dele com o navio. Quando ele está observando de binóculos. Ele usa a mesma roupa. Roupa estelar. Uma roupa galáctica. Como vocês podem ver aí preta. Mas com vários pontinhos brancos. Pontilados brancos. É uma animação agradável. No sentido de que. Ela consegue transmitir a fantasia adequadamente. Muito adequadamente. Tem todo um processo. É só ele para você entender. As circunstâncias fantásticas do cenário. Tipo caçar os peixes que estão pulando. Comer os peixes que estão pulando. E meio que dó dos peixes. Porque eles estão morrendo lentamente. Sendo comidos vivos. Literalmente. Tem outras coisas também. Em relação àquela estrela. Que é muito diferente. Ela é uma estrela que. Quando você toca nela. Ela dá a canção do seu coração. Você ouve o seu próprio coração. Isso é um mistério. É extremamente interessante. E tem vários personagens ali. Tipo. O cara que ajudava. O velho que foi para o fundo do mar. O pintor. Tem um outro cara lá. Que nem sei o certo quem é. Que estava ali também. Contemplando. Dorme um pouquinho. E tal. Esse é o OVA. Esse é o OVA. É um OVA. É difícil de falar dele de maneira narrativa. Porque ele não tem realmente um plot. Ele é um OVA mágico. Tanto que o remador dele aí. Nesse momento. Onde ele estava arrumando o relógio. É um homem de lata. E tem um pittorodátil. Tem um pittorodátil em cima do relógio. Espanhar agora. Então tem um homem de lata. Ele é um relogioeiro que arruma o relógio. Faz o relógio andar para frente. Quando ela era mais nova. Tem um pittorodátil ali. Tem uma baleia que pula lentamente no tempo dele. Mas no tempo dela. Como se ela estivesse vivendo normalmente no oceano. Então é esse universo cindido. É como se você tivesse uma perspectiva de um universo paralelo. Que vive ao lado e não é percebido. E tem esses prédios também que são legais. Os prédios eles querem fazer as cidades nas orlas do deserto. Eles vão para a praia. Vão se estabelecer na praia. Nos oásis. E vão criar uma civilização nos oásis. Dentro do deserto. E essa é a metáfora dos prédios. Agora você me pergunta. Por que diabos eu fiz esse OVA? Porque ele é bonito. No sentido artístico mesmo. É extremamente artístico. Extremamente contemplativo. É uma linguagem narrativa. Despretenciosa. Que está ali buscando apenas passar e transmitir. Essa aventura fantástica de um instante. Que é assim. Não dá para explicar em palavras. É uma vivência. É uma experimentação visual. Uma experimentação de animação. Uma vivência de uma fantasia. Que você só compreende contemplando ela. É extremamente contemplativo. Você pode fazer várias teorias. As teorias temporais. Como eu já fiz aqui do vidro. Por um bom tempo. Da temporalidade ser lenta. E você conseguir se sustentar em cima da água. Como eu fiz também no início. Dessa civilização estranha. Que interage e vive no oceano. No oceano de vidro. Também é interessantíssimo. É simplesmente. Assim. Eu sou limitado demais para entender esse OVA. Eu tenho que assumir. Eu não consigo emergir numa fantasia. Tão sublime. E tão fora da caixa. Que eu não consigo nem descrever. Tanto é que tem até um anjo ali naquela imagem. Como vocês podem ver. Tem seres alados que vivem embaixo do mar. É uma aglomeração. De elementos. Diversos. Colocados numa perspectiva. Extremamente fantástica. Extremamente. Narrativa. E dócil. Sim. Muito calorosa. Entendeu? É uma perspectiva artística. É uma obra surrealista. Se você quer jogar para esse ângulo. É surreal. E isso aqui é essencialmente um anime surrealista. Então ele não necessita. Ter nenhum tipo de coesão. Não tem que ter fechamento. Não tem que ter nenhuma coerência. Ele é um momento. Tem até o gato dele. Que o velho anda com o gato. O gato também é do mesmo universo que ele. Então é um bicho de estimação. Que anda com ele. Então é isso. É inexplicável. É contemplativo. É incrível. E vale a pena. Porque é 22 minutos só. Logicamente que é uma coisa que você só vê. Para. Enfim. Curtir. Porque ele não tem ambição nenhuma. Em nenhum modo. E tem um pintor ali. Que acaba retratando a situação. Que é. Assim. É poético. Simples assim. Eu vou parar por aqui. Porque senão eu não vou acabar esse negócio. Então é isso. Pessoas. Esse aqui foi o OVA. Que eu vi. Para fazer o review. Eu estava criando uma coisa leve. E acabei pegando uma coisa extremamente difícil. No sentido de interpretação. Porque não tem como esvaziar isso aqui. Você pode interpretar como você bem entender. Então. Porque eu queria fazer de Berserker. Mas acabei não fazer. Falei 16 minutos no negócio. Eu não estou num bom dia. Eu não estou num bom dia. Ainda estou realmente mal. Por causa do meu Miura. O Miura e tal. Enfim. E. Bem. É isso. Esse aqui foi o review. Do um OVA. Que vocês nunca viram na vida. Ou se viram. Que legal. Fala aí. Comenta. Se você se promete. Já esqueceram que viram. Eu também tinha esquecido. Eu já vi pela terceira. Quarta vez. Eu esqueço sempre. E. Agora um artigo. Porque eu estou passando a semana. Com essa lentidão mesmo. Porque eu não estou bem. É. É isso aí. Até breve. Pessoas. Vejam esse OVA. Procurem ele. Peguem o nome dele. Achem. Ele tem no disponível do Pix Spider. E vejam ele. Digam o que vocês acharam. Porque é uma experiência diferentona. Bem diferentona. É. E. Não dá pra dar nota nesse tipo de coisa. Assim. É impossível. Mas as pessoas dão. É. Só pra. Pontuar esse negócio. E é isso. Pessoas brigaram. Me ouvirem. E até mais. Até o artigo. De. Bem. Pra alocar o artigo em algum lugar. Tem que fazer o artigo. Então. Improvisando. Eu sei isso. Falou Zay. Espero até. O próximo anime de domingo. Talvez Berserker. Não sei ainda. Mas. Talvez. Mais um anime de. Transição. Talvez. Que eu acabei de terminar os. Os One Pieces. Né. Mas eu sei. Falou pessoal.